Uma das coisas que a gente aprende logo é saber que não vai chegar na ponta final exatamente da forma como foi imaginado quando a gente começou a escrever o roteiro, né? Infelizmente, isso é uma realidade. Eu acho que fazer o conteúdo independente, para mim, sempre foi muito mais prazeroso, porque a maioria das vezes em que eu fiz conteúdo independente foi partindo de mim. Então, foi alguma coisa, alguma ideia que eu acompanhei desde o início, então foi alguma coisa que eu tive mais dizer ali na questão criativa e isso me move mais, né? Poder ter mais fala, poder ter mais dedo em todos os processos ali. E quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o Primeira Infância, que foi o conteúdo da websérie para o Caderno Globo, a gente já tem, recebe uma coisa mais pronta e aí, nesse, eu já trabalhei como assistente de produção, então a questão criativa não chegou até mim. Então, eu acho que, para mim, trabalhar com conteúdo independente é melhor. Em relação a garantir que a ideia vai chegar no final da forma como a gente imaginou, é muito, como eu falei no início, a gente sabe que não vai ser exatamente da forma como a gente imaginou no início, mas é sempre entender quais são as concessões que a gente pode, quais são as concessões, as coisas que a gente vai abrir mão, que vão mexer menos com a nossa ideia, né? É um jogo de entender o que que vai ser mais, o que que vale a pena a gente bater o pé, né? Eu acho que é sobre isso, é sobre escolher as suas batalhas. Então, acho que se eu posso deixar uma dica, não sei para quem está começando, eu acho que é isso, é escolher as suas batalhas, saber exatamente o que que você quer abrir, o que que você pode abrir mão, o que que você realmente não vai abrir mão de jeito nenhum, porque vão ter coisas que a gente vai precisar, que vão cair ali no meio do processo. Fazer um conteúdo independente, eu acho que o mais importante é rede, é a gente ter uma rede pré-estabelecida, ter uma rede que vai, enfim, que vai dar suporte para a gente no que a gente precisar ali entre o caminho e saber se adaptar, né? Um bom planejamento é crucial quando a gente está trabalhando com audiovisual ou quando a gente está trabalhando com qualquer coisa, mas os entrevistas acontecem e saber se adaptar é muito importante. E aí são essas três questões, né? Primeiro, é o bom planejamento, saber se adaptar e aí com a questão da rede que você falou, que eu falei, você consegue se adaptar, né? Você tendo essa rede que vai te dar esse apoio ali no que você for precisar, é importante, né? Você saber para quem que você vai procurar, quem você vai procurar, às vezes deu alguma coisa errada ali que você não sabe como resolver, mas você sabe quem você pode ligar que vai poder te ajudar mesmo que por telefone ali naquele momento. Então, esses são os três pontos importantes. que o planejamento é muito importante, mas também saber se virar quando as coisas derem errado. Se eu estivesse manipulando ou fazendo alguma coisa, passando por cima da fala de pessoas que eu queria tanto colocar na frente da câmera, né? O documentário, ele não é uma retratação da realidade, o diretor, ele vai criar uma realidade ali, então, eu acho que entender isso também foi importante para mim, entender que de uma forma ou de outra o que eu estava montando era uma coisa, estava ligado da forma como eu entendia que aquilo ali seria importante. Eu estudei muito, eu conversei muito com pessoas, a gente passou um formulário na internet perguntando para pessoas trans da Baixada o que elas acham que as pessoas precisavam saber sobre as vivências delas. As três personagens do filme, a gente conversou bastante também com elas, tentamos ao máximo deixar elas da forma mais confortável que a gente conseguiu para que elas pudessem passar para a gente verdade, né? Que eu acho que é o mais importante. E o melhor para mim foi realmente passar para outras pessoas trans da Baixada e elas me passarem o retorno de isso daqui conversa comigo, né? E não importava para mim se eu estava feliz com o filme. É lógico que eu fiquei feliz com o filme, com o resultado final, mas me importava mais ter essa resposta de outras pessoas, iguais as pessoas que eu queria colocar na tela, de que elas estavam se sentindo representadas, né? Foi um desafio, até hoje eu ainda me questiono se eu deveria ter feito de outra forma, mas foi por aí, sabe? Foi estudar muito, perguntar para as pessoas e tentar construir uma coisa de uma forma um pouco mais coletiva. Congelar tudo foi um baque muito forte, né? Produzir documentário durante esse tempo foi um desafio, produzir uma websérie documental foi um desafio para a gente. Pensar como a gente poderia entrevistar essas pessoas, mantendo o isolamento, mantendo a segurança nossa e das pessoas que a gente estava entrevistando, das pessoas que moravam com essas pessoas entrevistadas. Então, tem sido muito difícil, mas nós que trabalhamos com produção independente, a gente está muito acostumado a se reinventar o tempo inteiro, a ver as barreiras, a ter um governo que não apoia o que a gente está fazendo, a ter que ir atrás de financiamento, de não sei onde, fazer vaquinha. Então, se reinventar para a gente não é novidade, mas não deveria ser, né? A gente não devia estar acostumado com isso. Eu acho que colocou questões em perspectiva. Durante o documentário, uma das entrevistadas falou uma coisa muito importante que eu peguei muito para mim, que é que muito se fala sobre o novo normal, né? Só que o que era o normal antes para nós, né? A gente quer voltar para esse normal? O que vai ser um novo normal? Então, todos esses questionamentos, eu acho que ficam aí para a gente. A pandemia escancarou muitas coisas, escancarou um abismo tecnológico que existe aí entre as classes econômicas. Então, eu acho que tem sido difícil, a gente tem conseguido se reinventar, mas a gente não devia ter que saber se reinventar. Eu acho que a gente devia ter um pouquinho mais de suporte aí, nesse caso. Cara, eu diria faça, sabe? Eu diria procure pessoas que pensem como você, procure pessoas que estejam perto de você e converse com essas pessoas, construa coletivamente, principalmente se você estiver fazendo alguma coisa independente, construa em coletivo, converse muito, estude muito. Eu acho que fazer documentário demanda um estudo muito grande, mas faça. As ideias não vão sair do papel do nada. Eu acho que tem que correr muito atrás. E a gente não pode ficar esperando que elas, algum dia, apareçam uma oportunidade. Vamos correr atrás dessa oportunidade. E se você precisar de alguma coisa, me chama, sabe? Vamos construir as coisas junto, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que é o mais importante. Obrigado.